Gaúcho Lá no fandango Quando vai entrando Uma tirana Logo quer dançar Dizendo aos cabras Que vão se afastando Que ele tem fama Em qualquer lugar Olhando as morenas Mastigando um palha Ao som das chilenas Nunca se atrapalha Mastigando um palha Mastigando um palha Mastigando um palha Mastigando um palha Deixando fora o seu cavalo O vasca velho Caiu da tirana O seu olhar Ao som das chilenas Nunca se atrapalha Mastigando um palha Mastigando um palha Mastigando um palha Mastigando um palha Mastigando um palha